Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, pessoal. As coisas ficaram feias. CZ agora está impedido realmente de deixar os Estados Unidos. Tínhamos uma liminar onde ele tinha conseguido tentar sair agora, finalzinho de novembro, essa semana agora e semana que vem, de volta para o Emirados Árabes. Mas o juiz recorreu e ele vai ter que ficar preso aguardando o seu julgamento. Qual é a data? Lá para fevereiro. O que é a ponte de acontecer? Começa a aumentar as chances do CZ ser preso por 10 anos por alegações de ajudar a terrorismo, facilitação de evasão de divisa, burlar sanções. Peça a você, se não for inscrito, já se inscreva no canal, vem para a nossa família, afinal de contas, o grupo de membros está aqui para te ajudar, uma comunidade forte, focada, tanto no curso DeFi como no suporte do canal, para te ajudar a se desenvolver. Vamos entender aqui porque, por todas as movimentações do CZ, e bairros se impactam no mercado cripto. Pessoal, Champs All. Não pode deixar os Estados Unidos e agora é definitivo, enquanto aguarda a revisão judicial, diz o juiz com medo dele fugir e não voltar. Para você que caiu agora, eu vou entender explicar para você, porque afinal de contas, nós vamos ser o maior canal de notícias com a sua inscrição. Emirados Árabes não tem um processo legal de extradição de pessoas que estão lá para os Estados Unidos, mas tem uma compartilham, ajuda, mas sabe que se o CZ for para lá, ele não volta nunca mais. Enquanto se aguarda uma moção de revisão apresentada pelo governo dos Estados Unidos, incluindo algumas acusações sobre o ACO da Binance, ele não vai poder retornar para a sua casa, nos Emiratos Árabes Unidos, enquanto aguarda a sentença. Até ele vai poder, mas cada vez seja condenado depois de 10 anos. O CZ, o CZ, que se declarou culpado de uma acusação de crime como parte de um acordo com o Departamento de Justiça onde ele pagou uma multa e ainda está com risco de ser preso. Isso é complicado. Envolvendo a exigente criptomoedas Binance, pode não ser autorizada a deixar o país enquanto aguarda a sentença. De acordo com o documento de 27 de novembro no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, para o Distrito Oeste de Washington, em Seattle, o juiz Richard Jones suspendeu uma decisão de um juiz magistrado que teria permitido ao CZ retornar aos Emirados Árabes, EAU, que é a SIGA, onde ele tem familiares. Então, fica aqui, CZ, senta no colo aqui da justiça que nós vamos te fazer e narra até sair a decisão, para entender o que vamos fazer com você. Esse é o conceito que passa, a mensagem que passa. Pessoal, se você não se inscreveu, ajuda a gente a bater 5.500. O que vocês acham? De pausar o vídeo agora e meter o dedo nesse like aí. Não para de economizar like, pessoal. O juiz, então, ordenou. Temos o documento. Como sempre, as informações aqui do CoinTef são muito boas. Eu aconselho vocês a sempre dar uma olhada aqui no Cripto Fácil. E, não quer ler? Canal Amaury Cripto, onde trazemos as informações todas filtradas, desqualificadas com menções, para você entender o que está acontecendo. O juiz, então, ordenou que o CZ não terá permissão para viajar para os Emirados Árabes. Até que, o tribunal decida sobre uma moção de revisão do governo dos Estados Unidos. United States District, Counter for the Western District, Washington, L.C. Seattle, United States American, Champs All, um contra o outro aqui, Olegano. Não importa o que aconteça, antes da coisa dos Estados Unidos, uma moção de revisão do magistrado juiz, defendia a presidência de viagens e restrições dele. Então, eles consideraram que, é o que eu falei para vocês, ele não vai poder sair. Está enrolado. Enquanto não for resolvido, ele vai ter que ficar nos Estados Unidos para responder pelos seus atos. Não estou falando que o CZ está certo, está errado, mas estou falando que informações desse jeito, dependendo de como chega, impacta o mercado cripto. Mas, aqui no canal, você já entende o que está acontecendo, consegue filtrar o que está acontecendo e traz informações relevantes para aquelas pessoas que você tem contato. Para a gente lembrar, em 21 de novembro, Zalz declarou culpado de uma organização de crime por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro. Isso implica porque ele tem menos tempo de prisão do que Sam Beckman Free. Após pagar uma fiança de, incríveis, 175 milhões de dólares que essas movimentações apresentaram no dia seguinte como modelo de liquidações, pagou 175, liquidou 175. E aí, manipulação? Ele permanece essencialmente livre para viajar dentro dos Estados Unidos sem restrição. Nova York, Los Angeles, por onde ele quiser, mas fora ele não pode. Até sua sentença prevista para fevereiro de 2024, De acordo com as diretrizes das sentenças federais, o CZ pode enfrentar até 18 meses de prisão, mas já tem um pedido, vou deixar um vídeo para vocês no final, onde os congressistas, deputados lá, estão pedindo que seja reavaliado e se estenda de 1 a 18 meses, que é o mínimo, até 10 anos de prisão para o CZ. CZ, como a gente viu durante a semana passada, ele renunciou o cargo de senhor da Baird e já temos um novo nome. Em 21 de novembro, como parte de um acordo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, onde ele falou o CZ é o seguinte, vou pensar em não te prender, me dá para cá 175 milhões e sai do comando da Baird. Foi o que ele fez e praticamente foi enganado, que agora ele vai ter que responder aqui, não, lá, né, nos Estados Unidos, e tomar cuidado para não ser preso. Caso ele fuja antes dessa data, ele vai ser fugitivo e as coisas ficam feias. Ponto importante, no qual ele se destacou culpado, ele se declarou culpado. O acordo permitiu, em grande parte, que a exchange de criptomoedas evitasse acusações adicionais em troca de aproximadamente incríveis 4,3 bilhões de dólares em penalidade, uma das maiores multas aplicadas desde 2020, 2022, 2019. É importante a gente entender essas movimentações, pessoal. A gente entende qual seria o impacto do CZ sendo preso, o DeFi da BNB, da Builder & Builder, que é o novo nome dela. Mas peço a você para acompanhar aqui no canal, que hoje, mais tarde, vai sair mais notícias do CZ, como vai impactar e qualquer alerta eu trago para vocês no grupo de membros, na aba de membros do YouTube, sempre vou estar postando agora mais coisas para ajudar vocês na tese de investimento. Peço a você aquele combinado sempre, está com dúvida, a hora do cripto mais tempo vai ter um vídeo para você. Lembrando, 20 horas sempre tem vídeo no canal trazendo informações, relevantes. Se você é membro do canal e não está no grupo, amanhã temos um encontro às 20 horas falando sobre DeFi, modelos de empréstimos, modelos para te proteger, tá bom? Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal, pessoal. Já deixa o like aí e assiste esse vídeo aqui na sequência que está muito top para você ter a sua rendinha, tá bom? Tamo junto. E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso Universo DeFi. Sei que no mundo das finanças descentralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim para vocês, com suporte, grupo e teste por sete dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento de portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir, ao maximizar seus investimentos, conhecendo três modelos das PUL, você tem tudo sobre PUL, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneie o QR Code e vem para a nossa família, hein? Tamo junto. Espera no curso Universo DeFi, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá.